E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Vou ensinar para vocês hoje uma técnica muito boa, principalmente para quem tem depressão. Essa é uma técnica muito boa. Ela consiste em você fazer determinadas pausas ao longo das suas atividades mais intensas. O que seria essa pausa? Vou dar alguns exemplos práticos. Você está com muita vontade, por exemplo, de ver um seriado. Você simplesmente não vê. Você aguarda 10, 15 minutos, 20, 1 hora. Não precisa também fazer com que isso seja um sofrimento, mas você pode fazer uma determinada pausa. Ou então, se você está com fome, você aguardar pelo menos uns 5 minutos. Essas pausas vão te ajudar a você ter um controle sobre si mesmo e poder observar aquilo que você está sentindo. Para muitas pessoas, por exemplo, dependentes químicos também. Os dependentes químicos, o problema do dependente químico, além do sentimento de abstinência, são as reações corporais, que são às vezes um pouco pesadas. Mas tem pessoas que conseguem suportar isso, essa abstinência. Às vezes até com o uso de outros medicamentos. Mas, voltando à questão da pausa, quando você está com muita vontade, por exemplo, de ver um seriado, ou quando você está com muita vontade de comer um doce, um chocolate, o simples fato de você não fazer aquilo e dar uma pausa e observar os seus sentimentos, isso vai te dando um maior controle sobre a sua vida, sobre os seus próprios sentimentos, sobre as suas atitudes. Você está agindo também na questão da impulsividade, você vai se tornar uma pessoa menos impulsiva. E você vai poder observar o seu sentimento de uma maneira mais distante. Você vai se distanciar daquele problema, daquela situação, e vai poder utilizar isso em outros momentos do seu dia. Você vai poder aceitar melhor. A aceitação é uma das chaves para você se curar de qualquer transtorno de ansiedade. É aceitar. Aceitar a situação que você está, para a partir dessa aceitação, você poder traçar objetivos novos, os objetivos antigos, traçar objetivos e metas para a sua própria vida. E no momento que você consegue fazer essa pausa, por exemplo, às vezes você está em uma situação de descontrole, está com impulsividade brigando com alguém, você simplesmente para e não faz mais nada. Muita gente briga com os próprios pais, com os filhos. Simplesmente pare e dê uma pausa e analise aquilo que você está sentindo sem julgar. Apenas sinta o sentimento sem julgamento naquele momento. Por mais que isso seja difícil, porque tem momentos em que a pessoa não quer saber de nada, quer jogar tudo para o alto e realmente a pessoa não quer saber. E esse também não quer saber também é um sentimento que você deve observar. Não é fazer uma pausa, simplesmente observar. Quando o sentimento for bom, por exemplo, está com muita vontade de ver um seriado, você observa esse seu querer de ver, esse seu querer de comer um chocolate, esse seu querer de querer conversar com alguém, esse seu querer de olhar no WhatsApp. Porque no momento em que você faz essa pausa, você passa a sentir, você passa a ter mais serotonina correndo no seu sangue, você passa a ter um estímulo de prazer prolongado. Agora, quando o sentimento é ruim, quando você está com uma mágoa de alguma coisa, não é bom que você permaneça. É bom que você está sentindo alguma coisa, você faça uma pausa, analise aquele sentimento e vá fazer alguma outra coisa benéfica. Porque também é importante dizer que, quando você fica muito tempo minando o sentimento negativo, não necessariamente negativo, mas aqueles sentimentos que têm autoflagelamento, uma autoculpa, se autoculpa de alguma coisa, esses sentimentos são maléficos até para a própria saúde. Então, você não deve permanecer neles por muito tempo. Eu vou fazer também um vídeo sobre isso em outro momento. Então, faça essas pausas, em momentos muito intensos, faça essas pausas, porque isso vai te ajudar a ter um controle melhor, não vai deixar te jogar. Uma pessoa, por exemplo, que tem um ataque de pânico, é uma retroalimentação. A pessoa vai ficando ansiosa e ela entra no estado em que ela não consegue pensar em mais nada. Então, ela retroalimenta e ela não julga aquilo que está sentindo. Ela parece que se entrega naquele sentimento, naquele desespero, e aquilo ali vai crescendo e a pessoa passa a agir de acordo com o que está sentindo. Então, se a pessoa fizer esse exercício de dar uma pausa, em qualquer situação de muita intensidade, você dá uma pausa, você corta o efeito. A partir do momento que você começa a observar aquilo que você está sentindo, você, de uma certa forma, mesmo você prolongando um pouco, você corta aquele efeito que age sobre o seu físico. Você passa a sentir em alguma área da sua mente, mas o seu físico, as mãos suando, aquele aperto no peito, isso você não vai mais sentir. Pelo simples fato de você fazer essa pausa, não tomar nenhum tipo de atitude e apenas olhar para os seus sentimentos. Esse é o conteúdo de hoje. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal para que outras pessoas também possam conhecer o canal ganhar relevância. Deixe aí seu like se você gostou. Faça o teste dessa pausa. Depois, se for possível, comente, faça algum comentário nesse ou em algum outro vídeo. Mas, a princípio, eu gostaria que fosse nesse. E a gente se vê no próximo conteúdo. Aquele abraço.